Oi, crianças! Vamos todos fazer uma viagem à minha fazenda e ver meus animais! O agricultor Bob vivia em uma fazenda e na fazenda tinha algumas vacas Com um mumu aqui e um mumu lá, aqui um mu ali um mu, por todo lado o mumu O agricultor Bob vivia em uma fazenda e na fazenda tinha alguns porcos Com um oink oink aqui e um oink oink ali, aqui um oink ali um oink por todo lado um oink oink O agricultor Bob vivia em uma fazenda e na fazenda tinha alguns porcos O iiiio. Um quaco quaco aqui e um quaco quaco ali um quaco aqui, em um quaco quaco em todo lado O agricultor Bob vivia em uma fazenda e ao iiiio. O agricultor Bob vivia em uma fazenda E na fazenda tinha alguns cavalos Relinxando aqui, relinxando ali Relinxando aqui, relinxando ali por todo lado O agricultor Bob vivia em uma fazenda Aqui está! Viva! O agricultor Bob vivia em uma fazenda E na fazenda tinha algumas ovelhas Um babaque e um babali Aqui um bali e um ba por todo lado O agricultor Bob vivia em uma fazenda O agricultor Bob vivia em uma fazenda E na fazenda ele tinha galinhas E aí, 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 o Um pintinho aqui e um pintinho lá Um pintinho aqui e um pintinho lá Por todo lado pintinhos O agricultor Bob vivia em uma fazenda E aí, 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 o Uau, isso foi muito legal Obrigado a todos por visitar a minha fazenda